Sobre hoje em dia essa parceria que existe entre prefeitura, devido a prefeitura ser do DEM e o governo ser do PT, qual a sua opinião? Está gostando da gestão? Como está? Não gosto muito não, tem um pouco de ciúme aí, todo lugar, todo bloco que se abre, está lá o governador, mas o prefeito, o SEM. Mas a gente sabe que o governador é um republicano e ele não tem a postura do que o avô dele fez com o Lidz, inclusive. Acho que isso é parte da democracia, afinal de contas a relação administrativa e política em termos do que ele representa no município de Salvador. E o governador tem que existir, como também existe com a presidenta, independente de qualquer partido ou de feição política, todos são atendidos, todos são respeitados perante a lei e a república, que é o nosso pacto federativo, que precisa inclusive ser alterado também, porque já está um pouco defasado.